Jesus! Arrumadinho! Que homem que é isso? Que que é isso? Por que você tá assim? Por que você tá assim? Poxa, que digaça é essa, menina? Tô estranhando! É que eu fico com o bolo! Vai, 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 vai! Ó, o brinde deu uma arrumadilha, ó! Bem só um pouquinho, como melhor a tua fie stealth. Quando a minha janela peça, hojeاع a rua.